CAVERNA DO DRAGÃO E aí, o que você fez, Eric? Simples. Chamei meu pai pelo Alctoc e o nosso jardineiro me pegou com o carrinho de golfe. Na África? Não, lá no meu quintal. O Mestre dos Magos disse pra gente continuar seguindo em direção dos poentes. E isso significa por ali. Ah, Mestre dos Magos, não vemos aquele chato há dois dias. Acho que devemos ir pra onde nós quisermos. Está bem, Sabidão. Pra que lado devemos ir? Bem, é... nós devemos ir, é bem... Olhem! Eu nunca vi um bicho tão grande! Rápido, pessoal! Rápido! Vamos! Rápido! Mais depressa! Aquele escorpião está nos alcançando! Escorpião? Nos alcançando? Mais depressa? Parece encrenca! Fora! 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 Puxa! Essa foi por pouco! Rápido! Entre aqui! Esse escorpião é bastante grande pra entrar com a gente! Não! Meu Deus! Ah... ah! 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 Estou perdido! Oh, meu Deus! O que faço? O que faço agora? Por um tibu? Poxa! Foi por pouco! Olá! Eles foram embora! Os campeões foram embora! Vejam! Um cavaleiro! Deve ter nos salvado! Não sei como iremos lhe agradecer, senhor! O quê? Me agradecer? Mas por quê? Por expulsar aquele escorpião gigante! Oh, aquilo! Mas isso não foi nada! É normal no dia de um cavaleiro, sabe como é? Legal! Bom trabalho! Será que eles têm escola para isso? Tem, bubão! Por correspondência! Bem, é melhor eu seguir viagem! Olha, tenho muito cuidado aqui, hein? Não se sabe o que poderão encontrar! Mas quem é o senhor? Eles me chamam de Sir John! Protetor oficial do vale de Pendlake e exterminador de feras, dragões e demônios! Vocês ouviram o que ele disse? Não se sabe o que poderão encontrar! Não se sabe! Mestre dos Magos! Tem sempre que fazer isso! Não! Nem sempre! Eu encontrei um provável caminho para a casa de vocês! Mas é muito, muito perigoso! Mas o que não é perigoso por aqui? Prossiga, Mestre dos Magos! Bem ao leste! Há uma terra triste e desolada, conhecida como o Vale do Observador! Puxa! Parece horrível! Nem sempre foi assim! Aquilo já foi o vale mais lindo do reino! Até o Observador chegar! Afinal, o que é um Observador? Observador é um monstro mau e perverso que veio do submundo e destruiu todas as coisas bonitas do vale! Na droga! Não precisa nem contar o resto que eu já sei que é besteira! É o Observador que vigia a passagem para o mundo de vocês! Quer dizer que temos que enfrentar esse tipo feioso? Não apenas enfrentá-lo, mas terão que derrotá-lo! E lembrem-se, às vezes olhando para trás, vocês podem ver mais claramente o caminho que está adiante! Ora, já vem ele com essas histórias de novo! Mas cuidado! Pois somente a beleza pode derrotar o olho do Observador! Ah, dá um tempo, seu mago! Ué, ele sumiu! Bob, o que está fazendo? O que o Mestre dos Magos mandou! Estou tentando olhar para trás para ver adiante! Mas tudo que vejo é o lugar que encontramos aquele cavaleiro, o Sr. John! É, às vezes o Mestre dos Magos... Esperem! É isso! Sr. John está em nosso passado, mas pode ser a chave do futuro! Isso mesmo! Qualquer corajoso que pode enfrentar aquele escorpião vence facilmente o Observador! Ótimo! Desta vez alguém poderá combater aquele monstro que habita neste mundo! Ele foi por ali! Vamos encontrá-lo, pessoal! E assim, Sr. John, foi decidido pelo Conselho que um cavaleiro covarde como o Sr. não oferece nenhuma proteção a esta vila! Mas, Sr., eu... E é nossa intenção contratar um cavaleiro mais corajoso para substituí-lo tão logo consigamos encontrá-lo! Oh, papai! Outra vez! Não tem mais moradores para recorrermos! Ah, mas, Sr. Prefeito, será que não dá para reconsiderar? Meu filho, eu... Acontece que... Bem, eu... Creio que se você realizar um ato de extrema bravura... Ai, então talvez a gente possa pensar em deixá-lo ficar! Ai, ele vai realizar, Sr. Prefeito! Vai sim! Sim! Eu vou ser bravo! Eu prometo! Vai conseguir, pai! Eu sei que vai! Puxa! Acho que nunca mais vou voltar a comer cogumelos! De qualquer modo, eles são um pouco grandes para você! Esse lugar me dá alergia! Vamos ficar juntos! É! Ninguém sabe o que poderemos encontrar! O que é isso? Eu não sei, mas não me pareceu cortial! Desta vez eu concordo com você! Presto, o que acha de usar a sua mágica para iluminar isso aqui? Luz! Não tem problema! É moleza! Oh! Quem são eles? Quem são? O que são? Bom, o que quer que sejam, a luz fere seus olhos! Não! Essa não! Se é de luz que precisamos, luz nós teremos! Está funcionando! Eu não sei por quanto tempo podemos retê-los! Sim! Cuidado! Eu não acredito nisso! Estamos combatendo caramujos! Vem ir perdendo! Poderes que venham a anoitecer! Façam essas coisas rapidamente desaparecer! Ei! Tire essa coisa de mim! Talvez eu possa fazer o som entrar! Talvez eu possa! Hã? A! Uh-uh! Ai, minha mãe hate... Não vai ac buffer... ... Para onde acham que eles estão nos levando? Eu não sei, eu não sei. Eu tenho que fazer alguma coisa brilhante. Eu tenho que fazê-lo por meu filho. Alguma bravura, mas o que? Problemas? Mas eu ainda não estou preparado. Oh, meu Deus. Um monstro. Oh, é você? E onde estão seus amigos? Diga, onde estão? O que? Eu? Ir com você? Ah, mas é impossível. Sabe, eu tenho que realizar um ato de bravura. Pare aí! Volte aqui com a minha tocha! Alto! Finalmente! Muito bem, Yuni. Vejam, é o Sr. John. Ele expulsou aqueles bichos daqui. Fora! Fora! Eu sabia que iria nem salvar, Sr. John. Eu? O quê? Ah, sim, sim, claro. É, claro. Sr. John, nós não temos muito, mas aceite essa flor como sinal de gratidão. Mas eu, bem, obrigado por conceder tão grande honra a um velho cavaleiro. Minha jovem. Na verdade, Sr. John, o senhor nos poupou o trabalho de ir procurá-lo. Me procurar? Mas por quê? Bom, nós... Nós queremos que o senhor nos leve ao observador. Ah, observador? Ora, mas isso exigiria muita bravura. Mas é por isso que nós o queremos, Sr. John. Isso mesmo, é o homem mais corajoso que nós conhecemos aqui. Eu, eu sou bem, mas claro, claro. Ah, então o senhor vai. O quê? Sim, 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 claro, claro, claro. Mas olha, primeiro eu vou ter que voltar e pegar o meu escudo. Espera, Presto pode conseguir um escudo. É, poderes de mágica que venham amanhecer. Faça para Sr. John um escudo aparecer. Ah, droga. Puxa, desculpe. Aqui está, Sr. John, seu escudo, ah... Bem caprichado. Bom, eu não poderia... É que, bem, obrigado. O senhor vai nos levar até o observador? Por favor, Sr. John, é a nossa única chance de voltarmos para o nosso mundo. Mas como assim? Não importa, é uma longa história. Nós lhe diremos no caminho. Ah, muito bem. Ah, observador, de fato, eu devo estar louco. Observador, sim, oh... Vem, rapaz. Ah, Sr. John... Ah, oh, 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 rapaz, é isso, é... Sim, meu rapaz. Não acha que devíamos ter um plano? Ah, um plano? Ah, bem, bem, sim, sim, é uma boa ideia, um plano. Ah, você pensa num enquanto eu sigo na frente. Eu acho que esse cara é completamente maluco. Eu não posso enfrentar o observador. Todavia, se não fizer, meu filho, eu seremos expulsos. O que devo fazer? Você vai fazer exatamente o que eu disser. O quê? O Vingador? Você levará essas crianças até o observador como eles desejam. Aí você as deixará lá. O quê? Eu sou um covarde, mas essas crianças com o observador... Eu não posso, não o farei. Fará, Sr. John, seu covarde. Socorro, me ajude, papai! Mas, meu filho... Quando tiver feito o que lhe ordenei, seu filho lhe será devolvido. Não me importa o que vocês digam. Acho que Sr. John está com medo. Está bem. Espero que o plano esteja feito, porque o observador aguarda. Vamos! Ah! Ah, que legal! Ele não me parece estar com medo, Sr. Sabichão. Bom, se quer mesmo saber... Não queremos, Eric, não queremos. Vamos! Mas que lugar horrível! Eu não sei como alguma coisa pode viver aqui. Nada vive muito tempo. O observador fica logo além dessa passagem. Se ele estiver guardando o portão para a nossa casa, temos que enfrentá-lo. Vamos! Boa sorte, pessoal! Bom, eu tenho que ir agora. Espere um pouco, meu chapa. Você disse que ia com a gente até o observador. E eu vi. Eu não disse que lutaria com ele. O resto é com vocês. Mas, Sr. John, eu pensei que fosse o bravo cavaleiro. É. Bom, eu sei. Vamos, turma. Pelo menos ele nos trouxe aqui. Belo cavaleiro corajoso. Que covarde! Eu nunca vi ninguém mais covarde do que ele. Ei! O que é isso? Deve ser o observador. O que vamos fazer agora? Não se apavorem. Você ainda tem coragem de dizer isso. Este foi o golpe mais sujo que já apliquei. Que espécie de cavaleiro sou eu? É um covarde, Sr. John. Como você sempre foi. Um fracote e um tolo. O Vingador! Em breve, o Vingador derrotará os jovens e eu ficarei com suas armas mágicas. Mas e meu filho? Quanto ao meu filho? Seu filho está aqui. Papai! Meu filho! É um menino corajoso. Bem diferente do pai. O que ele quis dizer, pai? Não quis dizer nada, meu filho. Nada. Socorro! Socorro! Escuta, alguém está precisando de ajuda. Meu filho, espere. Volte aqui. Volte. Socorro! Eu detesto este mundo. Primeiro aqueles caramujos. E agora o que sobe dos aletas. Presto, não pude fazer nada. Eu não estou cansando o meu saber. Papai, veja. Eu te volto. Vem que eu tinha sentido o cheiro de covarde. Não se preocupe, meu pai. Vai ajudar. Cuidado, isso vai ser uma tremenda decepção para ele. Afaste-se, meu filho. Eu tenho um trabalho a fazer. Eu não acredito. Nenhum observador também. Olhe. Cuidado. Não, não. Não, não. Está nele, Sr. Jones. Não vai vencer facilmente, observadora. Eu não entendo. Por que o mestre dos magos acha que a beleza pode derrotar o observador? É isso. A flor. Sr. Jones, a flor que eu lhe dei. Mostre a flor ao observador. A flor. Onde está a flor? Ah, está aqui. Conseguiu, papai. Conseguiu. Não foi só isso que ele conseguiu. Veja. É isso. É isso. A passagem para a nossa casa. Vamos em frente. Depressa. Vocês não têm muito tempo. Você conseguiu, pai. Você venceu o observador. Obrigada, Sr. Jones. Rápido, Bob. A passagem está fechando. Mas e a One? Como é que fica? Ela não pertence ao nosso mundo. Ela terá que ficar com o Sr. Jones. Depressa. Mas eu não quero deixá-la com ninguém. Nem mesmo com ele. Rick! One! É o Vingador. Desobedeceu-me pela primeira e última vez, Sr. Jones. Fique perto de mim. Ele está usando o meu escudo para enfrentar o Vingador. Rick, o que vamos fazer? Puxa, eu estou até sentindo o gostinho dos hambúrgueres. Ei! O que estamos esperando? Vamos! E agora vou me livrar de você. De uma vez por todas. Parece que isso não vai ser tão fácil assim, Vingador. O que é isso? Isso se chama salvamento, Vingador. Salvamento? Eu não acredito no que eu estou vendo. E não acredito também no que eu estou fazendo. Oh, bolas. Bom trabalho, amigão. Obrigado. Mas e agora? Puxa, essa foi ótima. Mas como você? Não fui eu. Mas então quem fez? O que aconteceu? Eu não sei como lhes agradecer. Ah, agora nós estamos quites, Sr. Jones. Sr. Jones, o senhor é um herói. Vem ser um observador. Ficaram a pensar que era um covarde, Sr. Jones. Tá legal, tá legal. Eu me enganei, ora. De parra. Treino da frente.